Roger Guedes e William prontos pra estrearem, Timão projeta um time com os 4 reforços juntos já no próximo final de semana, Arauz desperta interesse na América do Sul, mais Europa pode ser o seu destino e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, a volta do público a Neo Química Arena aconteceu hoje pela primeira vez em 2021, na partida cancelada entre Brasil e Argentina, apenas com convidados especiais que deram ao todo mais ou menos 1500 pessoas. E bem, na última live feita pelo Corinthians, José Colagrossi chegou a confirmar que a primeira partida do ano com a volta da fiel na arena seria contra o Fortaleza no dia 7 de novembro. Porém, nesta semana a CBF resolveu convocar uma nova reunião com todas as equipes da Série A, marcada para o dia 8 desse mês, pra tratar justamente sobre o retorno do público aos estádios. E bem, segundo o portal Meu Timão, a ideia da entidade é tentar fazer isso ainda nesse mês. Pois é, ao que tudo indica, dependendo do que for falado nessa reunião, a fiel voltará mais cedo aos estádios, quem sabe já na próxima partida contra o Atlético Goianiense no dia 12. E é claro, com capacidade reduzida, protocolos rígidos e tudo mais. Ainda assim, é bom lembrar que quem determinou essa volta em São Paulo para o final do ano foi o governo do estado. Então, ainda deveremos ter aí mais uma nova reunião entre a CBF e o governador João Dória, pra decidirem de vez se vai voltar realmente agora, ou só em novembro mesmo. Então, me digam aí fiel, vocês acham que tem que voltar logo agora, ou tem que fazer tudo isso em conjunto? Porque eu não acho justo que o Corinthians jogue sem torcida em São Paulo, e quando for pro Rio só tem a do Flamengo lá, por exemplo. Então, me digam aí o que vocês acham disso, porque querendo ou não, a ideia da CBF de adiantar esse processo é pensando somente e exclusivamente no dinheiro. Na manhã de hoje, os corintianos voltaram ao CT Joaquim Grava, dando sequência a toda essa semana de trabalhos pro jogo de terça-feira diante do Juventude. E bem, pra esse domingo, o técnico Silvinho preparou um trabalho tático, priorizando ajustar a saída de bola e a organização defensiva. Enquanto no ataque, os jogadores treinaram bolas paradas e até cobranças de pênaltis. O porquê? Eu não sei, mas treinaram. E bem, mais uma vez, o meia Adson, que ficou de fora da última partida, por conta de uma pegada criminosa do Thiago Heleno, mais uma vez não foi a campo e certamente não estará presente na partida. Já o meia Renato Augusto, que vem entrando apenas no segundo tempo, jogando ali 30 minutos em média, tem tudo pra finalmente começar como titular pela primeira vez nesta equipe. Formando assim, essa provável escalação, com Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos, Rony, Gabriel, Juliano e Renato Augusto, Jô e Gustavo Mosquito, certo? Bom, é bom vocês se animarem, viu, Fiel? Porque amanhã já é o último dia de treino e no outro dia, às nove e meia da noite, o Corinthians finalmente vai entrar em campo e quem sabe com novidades, hein? Falando em novidades, duas delas que podem aparecer juntas nesta terça-feira, seria as estreias de Roger Guedes e William pelo Coringão. Ambos que chegaram na mesma semana, treinaram um pouco, mas segundo alguns jornalistas, estão treinando normalmente e tem tudo pra estarem pelo menos presentes na lista de relacionados. E talvez ainda entrem no final da partida, mas a certeza que nós temos é que eles estejam no banco. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que ecoa na cabeça de todos os corintianos é Quando esses quatro vão poder jogar juntos nesse time? Pois é, segundo o Globosport.com, isso ainda não tem uma data certa pra acontecer, mas se a gente souber da situação de cada um, eu acho que já dá pra ter pelo menos uma ideia. Então vejam só, temos primeiro aí o Juliano, que estreou no dia 8 de agosto, veio sendo titular de lá pra cá e já é uma peça certa, Renato Augusto, que jogou três jogos de 30 minutos cada e também tem tudo pra ser titular nesta terça. Roger Guedes que não joga desde novembro, mas aparenta estar 100% e por isso pediu pra ser relacionado. E por último, William, que vinha de uma pré-temporada no Arsenal, fez apenas quatro treinamentos, mas dois deles foram normalmente com o grupo e é outro que tem tudo pra ser relacionado, mas não tem nenhuma garantia de que possa entrar. Então, sabendo de tudo isso, num cenário bem otimista, eu acho que já dá pra dizer que os quatro deverão jogar juntos no dia 19 desse mês diante do América Mineiro, ou também no máximo aí estourando, estourando no clássico contra o Palmeiras seis dias depois, formando um time mais ou menos assim, com Gabriel, Renato Augusto e Juliano, Roger Guedes, William e Jô. E aí, curtem um time desse jeito? Comentem aí! Aproveitando que eu falei do William, eu só queria dar uma pequena informação, segundo o portal Meu Timão, porque hoje, na Neoquímica Arena, um pessoal da Anvisa acabou entrando no campo e suspendendo a partida entre Brasil e Argentina, simplesmente porque quatro jogadores argentinos que vieram da Inglaterra não cumpriram uma quarentena de 14 dias imposta pelo governo federal para alguns países da Europa e da África, inclusive a Inglaterra, que seria aí o país que esses quatro jogadores estavam jogando, e o William também, que vinha morando em Londres, assinou um contrato com o Corinthians e já no outro dia estava em São Paulo fazendo os exames e treinando normalmente com o grupo, sem ter cumprido nenhuma quarentena. E isso, claro, fez com que muitos corintianos assimilassem esse caso ao da seleção e começassem a se preocupar porque poderia acontecer o mesmo com a gente caso ele já estreasse nesta terça-feira. Mas não, fiel, não. Podem ficar tranquilos. Como eu falei, segundo o portal Meu Timão, o William não encaixa nesse caso somente porque ele é um brasileiro, que é uma das poucas exceções no artigo 3 desse documento. E isso aí faz sentido? Não, nem um pouco. Mas, de qualquer jeito, ele já está liberado e, portanto, pode estrear normalmente nesta terça-feira, certo? Bom, foi só para deixar claro mesmo, porque quando eu vi a vergonha que aconteceu hoje, de primeira eu já lembrei desse caso na hora e já pensei, putz, pode dar alguma coisa errada com o Corinthians também, né? Mas espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Após conversar com seu empresário sobre uma possível saída do Corinthians, o Meia, Angelo Arauz, esquecido e encostado no clube desde a chegada de Silvinho, certamente não está satisfeito com essa atual situação e, por isso, vem conversando quase que diariamente com seus empresários para ver se eles conseguem encontrar algum clube, de preferência da Europa, para ele poder se transferir ainda nesta temporada. E bem, nos últimos dias, os agentes do chileno vêm dando um passeio na Turquia em busca de uma nova equipe para o seu atleta. Até mesmo porque a Turquia é um dos poucos países do velho continente que ainda está com a janela aberta e só vai fechar no dia 8 desse mês. No entanto, segundo um site chileno chamado Encancha CL, o técnico do Colo Colo, Gustavo Quinteiros, estaria interessado em contar com um jovem de 24 anos em seu elenco. E sabendo disso, é até bom ressaltar para vocês que a janela de transferências do Chile, país natal de Arauz, vai fechar apenas no dia 10 desse mês. Ou seja, se até o dia 8 os representantes do chileno não conseguirem fechar com ninguém da Turquia, é bem provável que eles recorram para o Chile como sua última opção e tentem pelo menos fechar alguma coisa. Caso contrário, o meia continuará no timão sem muitas expectativas de ser utilizado pelo técnico Silvinho e consequentemente vai desvalorizando aos poucos no mercado da bola. Pois é, fiel, infelizmente eu não sei se ele não se encaixou, se não conseguiu se adaptar ao Brasil, mas já ficou nítido que esse garoto não vai render mais nada por aqui. Lembrando que desde 2018 ele atuou em 60 partidas, acumulando apenas um gol e cinco assistências. E aí fiel, qual destino vocês acham que seria melhor para o Arauz nesta temporada? Ir para a Europa, ali na Turquia, tentar alguma coisa? Voltar para o Chile que é o seu país natal? Ou continuar no Corinthians e agarrar uma nova oportunidade? E aí, o que vocês acham? Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai Corinthians! Tchau! 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 Tchau!